Música Nossa muito boa noite, é você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. Nosso assunto de hoje é empregos. O ano de 2011 foi muito promissor para o município de Erechim, afinal 2.600 novas vagas foram criadas somente aqui no município de Erechim. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdecir Luiz Frari. Boa noite, tudo bem presidente? Boa noite, boa noite aos ouvintes da TV Câmara, uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Presidente, Erechim no ano de 2011 gerou mais de 2.600 novas oportunidades, afinal foram mais especificamente 2.615 novas vagas de emprego. O que representa isso na sua opinião? Eu digo que não só Erechim, né, mas assim, no âmbito mais geral, essas vagas que surgiram são vagas de empregos e através do projeto que deu certo, né, o projeto Lula, que vem cada vez mais crescendo em nosso país, nosso estado, essa questão de geração de emprego. Mas para Erechim é um reflexo muito positivo, porque os trabalhadores, Erechim se beneficia com isso, para ter comércio ganha, né, o município ganha, enfim, e também o trabalhador ganha com isso. Os setores que mais cresceram especificamente foi o setor metalúrgico, né, onde o senhor é o presidente dos sindicatos metalúrgicos e a construção civil. Na sua avaliação, vamos pegar especificamente o setor metalúrgico. Por que desse crescimento? É isso que eu venho falando. A questão das empresas aqui, principalmente as empresas aqui de Erechim, são montadores de ônibus, né. As da Comil, o caso da Intecnial. A Comil que passou de 9 para 19, 20 ônibus dia. A Intecnial que vem crescendo bastante nesse ramo, com a questão naval, né, Petrobras, questão naval. Então, isso positivamente é um setor que, mais tarde, ele pode até ultrapassar esse setor aí do ramo de construção civil. É, o setor da construção civil também, ele vem crescendo, acho que a questão da liberação de créditos, imobiliários, os próprios programas da Caixa Econômica Federal, creio que devem ter contribuído significativamente para isso. Com certeza, porque antes o trabalhador, ele não tinha muita alternativa, quer dizer, ele chegava lá para pegar empréstimo, né, ele era barrado por alguma coisa. Mas agora tem um acesso mais livre, que se tornou mais, né, mais fácil esse acesso para poder fazer a prestação da sua casa própria, né, deixar do aluguel e morar no caderno. Então, isso, positivamente, a construção civil, né, também esse ramo está de parabéns, porque são dois setores, né, metalurgia e civil que estão nesse âmbito de crescimento. Os sindicatos metalúrgicos têm pleiteado diversas ações de melhoria para a classe. O que podemos destacar? No ano de 2011, então foram várias lutas que a gente, né, a gente puxou aqui na nossa categoria, né, uma das lutas que a gente conseguiu e teve êxito foi a questão do restaurante, nas empresas, né, o refeitório, bem dizendo assim, porque na nossa categoria, o trabalhador, ele ficava duas horas dentro do ônibus para poder ir almoçar em casa. Ou seja, saía da área industrial para chegar, o último que descesse, por exemplo, pegava o Paial Grande, ele chegava em casa, ele tinha 15, 20 minutos para chegar em casa, almoçar e retornar na parada de ônibus. Quer dizer, nem engolia direito a comida, já estava voltando. Exatamente, então ele não tinha qualidade de vida nesse sentido, porque ele ia trabalhar estressado, enfim, e com esse avanço que teve especificamente, a menos que já vinha, já vinha com essa questão do refeitório, a Cavalete já possuiu. A Cavalete no ramo da construção civil, né, mas também, né, beneficia, a Cercena, a Intecinal e agora, por último, a Cumil, que é uma das maiores empresas, representa quase 60% da nossa categoria, também implantou essa questão do refeitório. Então, foi uma luta que o sindicato puxou, o sindicato puxou, fez uma campanha de refeitório já, como já pode ter visto na imprensa, e foi uma luta que a gente deu certo e a gente vai continuar pleitando esta luta, porque tem várias empresas na área industrial também que precisam de um refeitório, porque os trabalhadores, né, para não circularem tanto, até meio dia, ficarem muito tempo dentro do mundo. Você tem um levantamento de ainda quantas empresas, mais ou menos, precisariam implantar esse sistema de refeitório? Se pegar, tem mais de 20 empresas, por exemplo, né, eu estou falando entre as maiores, né. Exato. Então, a luta, ela não terminou, essa campanha, ela é meio que permanente, porque nós também estamos pleiteando, puxando uma campanha de um restaurante popular na área industrial, ou seja, para aquelas empresas de 2 a 10 funcionários, né, que tenha essa viabilidade de fazer suas refeições na área industrial para um custo mínimo que é hoje, que era o restaurante popular de 1 real, 1 real e 20. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e logo depois dessa pausa, nós vamos voltar a falar sobre essa questão de emprego. No ano de 2011, mais de 2.600 vagas de trabalho foram criadas somente no município de Erechim. Destaque para o setor metalúrgico e também construção civil. Rápido intervalo, já voltamos com mais Câmara Entrevista. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Não é fácil ver a hepatite. Muitas vezes não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993, fez sexo sem camisinha, usou material não esterilizado ou compartilhou materiais para uso de drogas, vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C. Cuide-se agora. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br Esta é a sala da presidência. É aqui que o presidente do poder legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do poder legislativo de Erechim. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Entrevista. Hoje nós recebemos aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdecir Luiz Frari. Nós comentávamos sobre o crescimento do emprego em especial no município de Erechim. Veja bem, somente no ano de 2011, 2.615 novas vagas de trabalho foram criadas aqui. Eu já falava no final do primeiro bloco que somente a área da construção civil e a área metalúrgica criaram um contingente de vagas de trabalho considerável. Presidente, quais são os desafios que devem nortear o trabalho do sindicato? Os desafios que... Um dos desafios é a questão da rotatividade da nossa categoria. Então, ou seja, em 2011 teve uma rotatividade de... O que passou pelo sindicato de 1.100 demissões. Quer dizer, então, esse que é um desafio para nós combatermos agora em 2012. Reduzirmos isso. Reduzir a rotatividade, sendo que 270 trabalhadores pediram demissão. Ou seja, migra de uma empresa para outra e faz aquele triângulo dentro dessa questão. O que se deve isso na sua avaliação, presidente? O que especificamente é a questão salarial que eu faço. Porque tem empresas... Eu sempre falo da questão valorização salarial para o trabalhador. Ou seja, tem empresas num porte um pouquinho mais elevado perdendo essa mão de obra qualificada... Qualificada em nada, já ajustada no perfil da empresa. Já ajustada, com o perfil da empresa já perdendo para uma outra empresa pela questão salarial. E às vezes eu acredito que seja uma diferença pequena de salário. Aí 100, 200 reais. E para a empresa, daqui a um pouco, não representa muito, mas para o trabalhador tem um significado enorme. Exato, porque essa empresa para buscar esta mão de obra, para qualificar esta mão de obra, vai custar muito mais que você dar um reajuste de 200, ou seja, 300 reais para o trabalhador para ele permanecer no seu local de trabalho, na mesma empresa. Então, esse é um grande desafio nosso, para nós fazer esse debate com o empresarial e tal, para nós conseguir estancar um pouquinho isso. Porque eles sempre falam que não tem mão de obra qualificada, mas quando tem, eles deixam cair, vazar pelos dedos. Então, é complicado você falar que não tem mão de obra qualificada, mas mão de obra qualificada eu sempre digo, sempre vou dizer que mão de obra qualificada existe, só que para você segurar essa mão de obra, você tem que ter salário como prioridade na sua empresa. E agora, um detalhe, presidente, é que essa migração se dá entre empresas de Erechim mesmo. Entre empresas. Então, acaba havendo um combate, vamos dizer assim, entre empresas que estão, na verdade, e principalmente empresas que estão localizadas lá no distrito. O que, além desse debate, o que vocês pretendem fazer como sindicato e apresentar para os empresários? Esse é um planejamento que a gente tem que fazer, como o sindicato já tem um planejamento baseado na categoria. E é isso que a gente vem falando, que é segurar a mão de obra, você tem que ter salário. Tem que valorizar. Tem que valorizar, porque as empresas vão pegar mão de obra na nossa região toda aqui, os trabalhadores da região, traz para cá, qualifica, e depois você deixa lá na frente escapar para algum motivo aí que é a questão salarial, que é a mínima diferença. E tu vê, é uma estratégia interessante, porque você pega, por exemplo, vamos dizer, você pega uma empresa, investiu lá no trabalhador, qualificou ele, depois que ele está pronto, chega um outro ali, paga R$100 a mais e leva esse profissional, né? O que está acontecendo na nossa categoria, muito isso, por isso que é essa questão da rotatividade. O senhor acha que é uma teimosia da classe empresarial, muitas vezes? Eu imagino que sim, porque não é possível tu deixar escapar um torneiro de CNC, que tem que ter uma qualificação... Soldador. Soldadores tem que ter qualificação, montadores tem que ter qualificação, para essa questão... Porque eles atuam diretamente no produto, né? No produto que vai... Direto na fábrica. Então, nós temos essa questão salarial também, nós temos o nosso decídio coletivo, que a gente negocia com a patronal todos os anos. Vamos falar um pouquinho do decídio, como é que está essa situação? Então, a gente negocia... Aqui não tem sindicato patronal, então a gente negocia o decídio em Porto Alegre, a data base é o mês de maio, a gente negocia três decídios, que é o decídio dos metalúrgicos, máquinas agrícolas, que nós temos aqui a metel em estação, aqui é soja, aqui em Erestim, e a questão dos mecânicos, né? Que a gente negocia os três decídios, então, o ano passado, em 2011, eu avalio um decídio que foi muito bom, que a gente fechou num percentual de 2,5 de aumento real para o trabalhador. Então, o ano passado foi um decídio, maravilha, mas que é contento. Mas também não dá ficar só um decídio, porque sabe que aquele reajuste não passa de 10, 11, enfim. Exato. E para esse ano, pretendem buscar um novo reajuste para esses trabalhadores? É, em maio a gente começa a negociar, porque a gente negocia via Porto Alegre, mas também faz lutas específicas por fábrica aqui na nossa categoria. Então, a gente vai planejar, a partir do mês que vem, vai estar fazendo um planejamento específico da nossa campanha salarial para ver qual é o tipo de luta e como puxa essas lutas aqui na nossa categoria, mesmo assim, mesmo negociando a nível estadual a nossa questão do reajuste. O que mais, presidente? O que mais podemos destacar aí dos trabalhos do sindicato? Sindicato também, eu falo questão de benefícios, né, para os trabalhadores, benefícios especificamente para os associados, que eles que contribuem, que sustenta a luta do sindicato, que é a aquisição recentemente de uma sede campestre, né, aquisitada pelo sindicato com o dinheiro do associado. Então, dizer que esse é um dos benefícios e outros benefícios, que é, né, de convênios e tal, que a gente tem. O crescimento do sindicato também depende dos empregos, né? Quanto mais empregos, mais associados. Exatamente. Melhores benefícios. Com certeza, porque essas são coisas que estão no dia a dia nosso e a gente tem que priorizar o associado e tal, ele que sustenta a luta. Tem mais pleitos em 2012 para as categorias ligadas ao sindicato dos metalúrgicos? É isso, as lutas a gente tem, planeja, né? Então, sem lutas, tu não consegue nada. Então, em 2012, eu acho que vai ser um ano diferente de 2011. Tem que ser porque não dá para tu... Um ano melhor, né? Um ano melhor e tal. Eu imagino que em 2012 o emprego também vai dar uma crescida, então tem mais chance de nós puxar junto com os trabalhadores algumas lutas específicas, por fato. 2012 é um ano eleitoral. O sindicato pretende ouvir as propostas dos candidatos a prefeito do município de Erechim? Com certeza, com certeza, porque tudo passa pela política, né? Exato. Tudo que nós fizermos... As decisões passam pela política. Então, nada mais justo, né? Porque a gente está meio que paralelo, né? Acompanhando. Paralelo, mas acompanhando, né? Porque é um ano... É um ano que tu falaste, política, e tu tem que estar meio que escutando as propostas também, né? Com certeza. Presidente, obrigado por o senhor ter vindo aqui. Sucesso nesses pleitos aí em 2012. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite de estar aqui conversando com os ouvintes da TV Câmara. Tá bom. Nós conversamos hoje com o presidente dos sindicatos metalúrgicos, o Valdecir Luiz Frari. Debatemos inicialmente a questão do emprego. Somente em 2011, o município de Erechim registrou mais de 2.600 novas vagas de postos de trabalho. Destaque para o setor metalúrgico e para o setor da construção civil. Que bom que estamos avançando, estamos crescendo. Afinal de contas, novos postos de trabalho significa mais consumo, melhorias para o varejo, enfim, para toda a economia do município de Erechim. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri